e agora com som e agora tem som e não pode apanhar a água a bomba que pode apanhar a água que ela fica com a bezaza para esplorar aliás então o que eu tenho que fazer Lina a água não está cá, vou cá estou eu e já e vou, está bem? e a minha sobrinha é uma nova que eu vou tem que ir eu já e vou, Lina, deixa eu tentar já vai ok para apanhar com a vontade, não há perigo não há problema é feita para apanhar a água não há perigo, não há perigo